O programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Pocah, oferecimento Autoescola Xangai e Autoposto Alelucio. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje no restaurante Vovozinhos. É, aqui dentro do Iperdavó. É um dos melhores restaurantes daqui da nossa cidade de Mudidas Cruzes e região. Não saia daí. Voltamos já já. Música Então é, gente. Aqui no Vovozinhos Grill, você encontra o delicioso, saboroso, churrasco gaúcho. É, gente. Aqui você encontra de tudo. Márcio, aonde é que fica localizado o Vovozinhos Grill? É, nós estamos aqui na Avenida Vereador Narciso Iague Guimarães, número 1000, dentro do Ipermercado Davó. Telefone para contato é o 4799-0482. Vem pra cá, Vovozinhos Grill. Música 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 Venha conhecer a Galvão Imóveis. Estamos localizado na rua Doutor Antônio Antônio Cândido Vieira, 190 Centro Mogi das Cruzes. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri